O que é a operação de carga da TAG? Demos início ao processo de operação de carga da TAG. Este é o primeiro serviço que estamos a realizar. Agora iremos continuar com os nossos parceiros e na região, mas vamos tentar fazer uma operação regular neste aeroporto novo, António Agostinete. Estamos todos muito satisfeitos. Hoje testemunhamos mais um facto histórico. O primeiro voo de carga no aeroporto internacional, o doutor António Agostinho Neto. O segmento de carga é muito importante para este aeroporto. Vai representar uma grande receita não só para os operadores aéreos, não só também para o aeroporto, mas como o país em geral. O segmento de carga tem estado a crescer. A sua importância, como geral, da aviação civil tem também estado a ser cada vez mais preponderante. Nós, beneficiando dessa boa posição geograficamente estratégica, devemos aproveitar este momento.